Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Kleber Bento, ele que é do 58º Batalhão, uma denúncia anônima. Inicialmente, exaltar a importância da participação da população, que se não fosse a população nós não teríamos logrado o êxito na ocorrência que nós tivemos hoje. Nós recebemos denúncia de pessoas que estavam próximas ao local lá, dando conta que esse rapaz que foi preso hoje, ele teria descido para o local denominado Prainha para buscar droga entorpecente, para vender com alguns usuários de entorpecente nas proximidades da rodoviária. De posse dessas informações, na hora que nós descemos o morro da Prainha, nós deparamos com a pessoa com as mesmas características da denúncia recebida. No momento, nós realizamos a abordagem e conseguimos lograr êxito na prisão do autor e na apreensão de 13 pedras de craque e aproximadamente R$ 29,00. E o mais interessante é que durante a verificação após essa ocorrência, nós encontramos dentro de uma residência outras três pessoas. e essa residência é utilizada exclusivamente para quê? Para uso e para traficância. Tanto que no local, nessa residência, não tem porta, janela não fecha. É somente para isso. Eles estão utilizando essa residência só para vender droga e para fazer uso. A hora que nós entramos nessa residência, nós deparamos com outras três pessoas. E ao verificarmos no interior dessa residência, logramos êxito mais uma vez na apreensão dessas três pessoas, três autores, e também de mais dez pedras de substâncias análogas ao craque. Agora, o que chama a atenção também, né, Cleber, o sargento Cleber Bento, é que alguns deles não são brasileiros, né? Ô, J. Passa, essa informação sua é muito importante, porque ao conversarmos com esses três autores aí da segunda ocorrência, nós percebemos que um estava ficando muito calado. Ao indagarmos ele, porque ele estava calado, nós percebemos que ele é um indivíduo oriundo da Colômbia. Então, ele estava calado, porque ele não entende muito bem a língua portuguesa. Porém, ele é um indivíduo, igual você mesmo falou, frisou muito bem. Ele é da Colômbia e está aqui no Brasil. E em conversa com ele ali, ele me disse que nasceu na terra do Pablo Escobar, no local onde Pablo Escobar nasceu. e falou que veio e está aqui, não tem documento, então, complicado, né? É uma situação interessante, né? A pessoa está no nosso país, sem a documentação, isso daí é uma coisa que carece de uma investigação, né? Por que ele está aqui, coisas relacionadas a essa situação. Uma coisa que eu gosto de frisar muito bem para a sociedade é o quê? Que a Polícia Militar é o único órgão que está presente em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. E essa participação, essa ligação entre a Polícia Militar e a sociedade a qual nós servimos e tentamos prestar um serviço de excelente qualidade foi fundamental para que nós lográssemos êxito na apreensão desses autores. E também o tirocínio, né? O tirocínio policial dos militares que estavam envolvidos nessa ocorrência. No caso, eu, o Sargento Kleber Bento, o Cabo Pacífico e também a Soldado Carine. E aí E aí E aí E aí